Clock, em inglês, significa relógio. Para entendermos a função do clock em um circuito eletrônico, pense em um relógio. Para que serve um relógio? Um relógio serve para que você se mantenha sincronizado com outras pessoas. Se você marcar uma consulta médica às 9 da manhã, você está simplesmente combinando com o médico que quando o seu relógio e o relógio dele marcar em 9 horas, você estará lá e ele terá de lhe atender. Assim, tanto você quanto o médico estarão sincronizados e ambos poderão se preparar para, naquele momento, estarem disponíveis um para o outro. Na eletrônica, o clock é também uma espécie de relógio que mantém os circuitos sincronizados. Por isso, a ideia de clock tem tudo a ver com sincronia, manter as coisas trabalhando ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Veja esta dança. Os personagens estão em sincronia, porque todos executam os mesmos movimentos ao mesmo tempo. Em um circuito eletrônico, com milhares de componentes efetuando o processamento das informações ao mesmo tempo, é essencial que todos eles estejam sincronizados, atuando na mesma velocidade e na hora certa. O clock nada mais é do que um sinal digital pulsante, que servirá para que os circuitos se mantenham sincronizados. Ele nada mais é do que um sinal quadrado. Esses pulsos do clock podem ser comparados às batidas de um coração. Como você já sabe, o coração tem a função de bombear o sangue para todos os órgãos do corpo humano, mantendo todos eles em funcionamento. No caso da eletrônica, o clock envia esses pulsos para todos os circuitos, fazendo com que eles funcionem em sincronia. Esse sinal, representado por zeros e uns, tem uma certa frequência. A frequência é a quantidade de pulsos por segundo de um sinal, e é medida na unidade hertz. Um sinal de clock com frequência de 1 hertz, por exemplo, quer dizer que ele tem 1 pulso por segundo. 5 hertz são 5 pulsos por segundo. 1 kilohertz são 1.000 pulsos por segundo. 1 megahertz são 1 milhão de pulsos por segundo. E assim por diante. Obviamente que, quanto maior a frequência do clock, mais rápido os circuitos internos irão trabalhar. Dessa forma, dois microcontroladores de mesmo modelo, trabalhando um a 1 megahertz e outro a 10 megahertz, o de 10 megahertz, claro, executará suas operações 10 vezes mais rápido que o de 1 megahertz. Isso nem sempre é verdade entre linhas de microcontroladores diferentes. Por exemplo, um microcontrolador PIC, da Microchip, trabalhando a 10 megahertz, e um microcontrolador da Atmega, da Atmel, trabalhando também a 10 megahertz. Qual será mais rápido? Ora, nesse caso, o Atmega será mais rápido, pois a arquitetura interna dos microcontroladores PIC faz com que eles precisem de 4 pulsos de clock para executar uma instrução simples, enquanto que o Atmega executa uma instrução simples em apenas 1 pulso de clock. Assim, na verdade, o PIC de 10 megahertz executa 2,5 milhões de instruções por segundo, ou MIPS, enquanto que um Atmega, também de 10 megahertz, consegue executar 10 milhões de instruções por segundo, ou 10 MIPS. Entretanto, para você que está começando no mundo dos microcontroladores, isso são apenas detalhes. O importante é você entender que o clock são pulsos de sincronia entre os circuitos internos de um microcontrolador. E deve entender também que quanto maior a frequência do clock, mais rápida a programação será executada. Esses pulsos de clock podem ser gerados de diversas formas. Há osciladores internos em vários modelos de microcontroladores capazes de gerar esse pulso de sincronia, já dentro do microcontrolador. Entretanto, geralmente, os osciladores internos aos microcontroladores são menos precisos que os externos, que utilizam cristais de quartos. Esses cristais de quartos, também chamados de cristais piezoelétricos, são muito mais precisos que os osciladores internos, tanto que precisam de vários anos para atrasar um só segundo. Revisão. Vimos que o clock nada mais são que pulsos, uma sequência de zeros e uns que os microcontroladores ou microprocessadores usam para sincronizar seus circuitos internos para que todos atuem no mesmo ritmo. Vimos também que o clock é quem determina a velocidade com que o processamento será executado. Por isso, a frequência do clock é muito importante. Quanto maior a frequência do clock, mais pulsos o clock gera por segundo e, portanto, mais rápido o processamento é realizado. Vimos que a frequência é medida em hertz, que significa ciclos ou pulsos por segundo. Um clock de 5 hertz, por exemplo, é aquele que gera 5 pulsos por segundo. Claro que 5 hertz é um clock muito baixo. Nenhum microcontrolador usa um clock de 5 hertz. Os microcontroladores geralmente trabalham com clocks na casa dos kilohertz ou megahertz. Por fim, vimos que o circuito que gera os pulsos do clock pode já estar dentro do microcontrolador interno, que são os menos precisos, mas também pode ser um circuito externo, que se for feito com cristais osciladores, são muito mais precisos, quase não atrasam, sendo ideal para a fabricação de relógios, temporizadores e outros dispositivos de contagem de tempo.